Bom dia Aqui ta a Michelle Acabamos de acordar Ta tomando um cafezinho Ta tomando um cafezinho Esse aqui é o hotel que a gente ta Olha só dude Piscinas Aqui ó Pessoas tomam banho Vamos dar um zoom lá No mais Pagar a cor da água Valeu aqui é eu Até mais, tchau